Moleque, se liga ali, hoje é o grande dia da inauguração, véi, tá cheio de gente ali na frente E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Costa e hoje tô trazendo pro canal mais um videão de GTA JBL E hoje nesse GTA JBL, o que que a gente vai arrumar? Deixa eu estacionar meu carro aqui primeiro Vou estacionar aqui mesmo, ó, dá nada não, deixa alguns aqui de demonstração Mano, Franklin de Santa, Franklin Clinton comprou uma nova concessionária Moleque vai dar de frente com o TK, alô TK, fala comigo papai E agora ó, o homem tá estourado, esquece, começou a vender carro de luxo só Portinha automática e tudo mais, opa senhoras, boa noite, ali ó, olha lá a placa ó Clinton Luxury Auto, como é que é? Club, English Very Nice Ó, a gente tem aqui vários carros de luxo, eu resolvi pra essa estreia, mano Fui comprar carros de diversas marcas, por exemplo, temos uma Lamborghini aqui, linda de bonita Temos também aqui uma BMzinho, uma Ferrari ali atrás, uma Pegani Véi, é só carro de luxo, eu tô falando pra vocês, me desculpa se eu estiver incomodando Contratei logo um fotógrafozão também pra, olha lá, como, o cara tá trampando daqui é naipe E falando em fotografar, véi, já vou lançar um storyzinho aqui pro Insta do, como é que fala? Da nossa concessionária, aproveita, me segue lá no Insta também Arroba Costa GMR, eu quero ir na frente da placa, véi, eu mostrei um carrinho aqui, ó Hoje tamo aqui na Clinton Luxury E é o seguinte, ó, temos carros novos aqui no estoque Cola pra cá, esquece, já vem garantir seu carro de luxo pra você ficar com a mão, ó Na chifra, moleque Ô, pai, é bom vendedor, hein, tá maluco? Chama a nós Ô, senhor, vem cá Opa, fala comigo, irmão, o que que você tá precisando, véi? Pode falar que eu tô aqui pra te ajudar, meu parceiro Então, irmão, é o seguinte, curti muito esse carro seu aqui E eu vou fazendo um Pix agora, véi, gostei dele Opa, meu irmão, temos sim, a gente tem Pix aqui, véi Mano, você tá fazendo uma compra muito boa, tá? Esse carro aqui, véi, eu quero comprar ele pra mim Sério mesmo, não é papo de vendedor, não Tô falando sério Eu só preciso de mudar a cor dele, cara Eu acho que um azul bebê ia ficar muito mais bonito Irmão, calma aí, papai Já volta aqui, fica aí Vou só ali trocar, então Já vai conversando com os vendedores aí E faz o Pix lá pra nós Ó, minha torcida Vocês acham que a gente vai ter que ir lá na Los Santos pra pintar esse carro? A gente tem aqui, ó Um lugar especial pra isso, tá papai? Aqui, ó, o pessoal já tá com alguns carros aqui Será que dá pra colocar o meu ali? Ô, ô, gente Preciso de pintar esse aqui, parceiro Vambora Carrinho prontinho aqui pro cliente Véi, sério que ele fez uma boa escolha Eu já até mostrei esse carro aqui no canal E é um carro muito brabo, ó M8, véi Eu teria um carro desse aqui fácil Olha ali O interior dele com a multimídia e pá Cabe mais umas duas pessoas ali atrás Véi, esse carro aqui é brabo demais Mas cê tá doido Ô, meu parceiro aqui, ó E aí, o que você achou do carro? Cara, ficou maravilhoso Ó, eu só queria falar uma coisa Mais uma nave vendida E que nave, moleque Uma BMW M8 já deu sinal O homem aqui, ó Acabou de pagar ela no Pix Pediu pra gente mudar ela pra essa cor azul E, ó Ficou uma belezura Na moral, véi Comenta aí Vocês curtiram essa cor azul nesse carro? É, não, então Foi uma coisa que eu sempre quis, cara Sim, véi Tipo, eu sempre sonhei com o senhor Vem cá Opa, tem alguém me chamando? Opa, tudo bem? O que você tá precisando, cara? Cara, gostei muito da sua loja Achei uma loja incrível aqui na região, véi Gostei realmente Ah, véi Você tem que ver, véi Eu sonhei com essa loja, cara Eu sonhei do jeito que eu sonhei Eu tentei colocar ela na vida real E ficou direitinho, cara Então, eu tava olhando esse carro aqui Será que não tem como eu dar uma volta pra eu ver ele, não? Ó, véi Então, a gente não faz muito isso, não Mas só pra você eu vou liberar isso aí Não conta pra ninguém, não, hein Ó, vambora, parceiro Que isso, véi Essa Ferrari aqui eu curto demais, tá? Não queria falar nada, não Ó, a gente sai pela loja É por aqui, irmãozinho Se liga Você vai passar por um lugar que Só quem compra carro aqui passa, hein, véi Você tá tendo o privilégio De passar por esse local E, pai Se liga, hein Coloca o cinto aí Que o bagulho aqui é rápido, ó Já vai sentindo o motor Cê tá, é doido, véi Essa Ferrari aqui é uma das Ferraris Mais lindas que tem no mercado Não, sério Olha aqui Cê tá louco, véi Olha Ela de primeira pessoa, então Maravilhosa Mano, acho que essa daqui é a primeira Ferrari Que não tem aquele Que negocinho de velocidade, véi No volante Aí cê gosta muito de correr, cara? Gosta nada, né? Cê tem cara que não gosta Ó, vamos escutar o ronquinho dela, então Nossa senhora, véi Ô, um dia eu vou ter uma dessa Amém Cê tá doido, véi Essa daqui é uma V10? Eu acho que essa daqui é uma V10, viu? O de 0 a 100 dela, cara Vai em 2,9 segundos, mano Então, se você que gosta de correr bastante Cê vai curtir esse carro aqui, tá, cara? Tô olhando pra frente aqui Porque daqui a pouco vou bater esse carro Não vou bater, não E tem outra coisa também, véi Velocidade máxima Que esse carro aqui já chegou Ele é um... Ele tá 5 mil quilômetros rodado só Tá novinho E a velocidade máxima é 340 Isso mesmo, véi 340 Esse carro aqui corre demais, parceiro Sem sacanagem, ó Dois lugares, tudo mais Motor ali atrás Será que ele tem aquela pipocada, não? Tem nada Ele não é mexido, não Ó, então vamos fazer o seguinte, cara O que que acontece? Cê vai levar o carro já? Nem vou entrar com ele, não Vou deixar ele aqui fora Que eu sei que cê gostou do carro Eu sei que cê gostou Vão lançar já aqui o Story, véi Cê quer aparecer no Story? Vamos sim, pode ser Opa, opa Voltei aqui, pessoal do Story Que que acontece? Mais uma nave vendida com sucesso Agora uma Ferrarizona lá Linda demais essa daqui, viu? Corre que ainda dá tempo De vocês comprarem carro O comprador é esse aí Manda um salve aí, parceiro Salve, salve, rapaziada Aquele naipe, vá Será que hoje tem red trick de venda? Nossa senhora Esse telão aqui ficou bonito demais Eu tenho que botar ele pra funcionar Ih, chegou mensagem aqui na DM Será que é um cliente? Deixa eu ver esse trem Vi seus stories e curti muito o conteúdo Cara, será que essa Bugatti ainda tá à venda? Mano Será que o mano quer lançar logo essa Bugatti aqui Que tá na minha frente? Fé, essa Bugatti aqui é linda Na moral Eu nunca tinha visto uma Bugatti assim não Um Bugatti é Sei lá, um carro maior Nossa senhora E essa daqui é braba Olha a portinha dela como é que abre E o porta-malas ali atrás Aquele porta-malas ali cabe muita coisa É muito difícil Um carro esportivo Ter um porta-malas aqui tamanho Cabe eu ali dentro daquele porta-malas? Ó, já vamos entregar o carro então pro homem Tamo aqui com um caminhão Cegonha Vamos descer aqui Desce Ué, desce Aí ó, vai descer aqui ó Pronto moleque É só colocar o carro aí em cima E meter o pé moleque Ainda bem que eu tenho esse caminhão pra entregar Então ó, mais uma nave vendida aqui Com sucesso E eu quero pedir música Tiaguinha, ousadinha, alegria Porque hoje foi head trick daquele naipes Pra variar né Cheguei aqui com caminhãozada E ó, vou fazer aqui um tour Pela concessionária do Simion Lembrando Lembrando não Aqui temos a primeira parte da concessionária Que é mais a parte do escritório e tudo mais Opa minha mo... Beijão pra você Aqui já mostrei pra vocês né Aqui é o local que o pessoal mexe nos carros É oficina né Fala aí gente Cês tão bom meu fi? Entrando aqui na esquerda É aquele local que eu mostrei pra vocês ó Que eu até passei por aqui na real Que é onde fica os carros de estoque mano Então quando acaba lá na frente A gente pega esses carros daqui E coloca lá no salão Vindo por aqui A gente tem essa roleta Ela só não tá funcionando Temos dois painéis aqui Eu tô ligado que lá no TK Também tem esses painéis Aqui Alguma sala de atendimento também Outra sala de atendimento aqui Um local que você pode comprar miniatura velho Que dá pra você comprar miniatura de carro Ó, tem algum aqui Deixa eu ver se eu conheço Aqui as nossas atendentes Lindas e bonitas No segundo andar É que o negócio começa a ficar mais sério Moleque Temos uma sala de reunião aqui Das braba tá Essa daqui é cabulosa demais A vista Calma aí que eu vou mostrar a vista pra vocês Ih, entrei numa sala aqui Achei que tinha vista aqui Não, aqui é só o refeitório mesmo Nossa, tem um Maczinho aqui Nossa Que quando eu falo de comida Eu fico com fome hein Aqui temos a nossa sala Tá ali a namorada do Franklin Mentira, é uma sócia do Franklin E aqui moleque Aqui a gente tem alguns banherozinhos de leve Banheiro masculino Banheiro feminino Eu esqueci de mostrar a vista pra vocês Aqui ó Daqui dá pra ver a vista Tem mais gente aqui atendendo Aqui é o pessoal do call center Então se eu ligar aqui Pra Clinton Luxury Quem vai atender vão ser eles aqui Ó Mais outra sala aqui de reunião Opa gente, tudo bom? Ué Oxi Eu vi o Franklin aqui Que trem de maluco Tá, essa daqui é a sala do Frankão cabuloso E a vista que ele tem Aquele iate ali Hum, vai ser dele Ele vai comprar daqui a pouco Senhor Franklin, vem cá Ô, ô Opa, você que me chamou Fala comigo O que você tá precisando? Então Temos um cliente Ele tá atrás de um carro Mas ele não quer pagar o transporte Tá, faz o seguinte Qual que é o carro que ele quer? Coinzeg Ué Esse Coinzeg aí Ele é muito caro Faz o seguinte Liga pra ele aí Pergunta Se eu posso levar o carro pra ele Então Já que ele não quer pagar o caminhão cegonha E gastar a quilometragem Tamo aqui dentro da Pegane Olha que carro lindo, véi Cliente fez a compra aqui De um Pegane lindo demais Aqui na Clento Luxury Então, ó Não perde as chances Fih Vem aqui comprar seu carro também, parceiro Tô levando esse aqui Agora lá pro cliente, moleque Vamos dar uma aceleradinha nele aqui Será que esse carro é brabo? Olha E o ronco dele é diferenciado, parceiro Vamos dar uma aceleradinha Ih Não arronhou Tá tudo sob controle Deixa eu dar uma acelerada Uh Esse carro corre demais Vai pegar 200 por hora Olha o ronquinho Hum Sou apaixonado Olha Cê tá doido, pai Tá maluco E ele é lindo de primeira pessoa Esses carros da Pegane aqui, véi Eu não curtia muito não Porque eu acho carro de velho Mas esse aqui tá brabo, viu? Eu esqueci de falar pra vocês Mas o cliente mudou de ideia, véi Ele queria pegar esse Coinzeg aqui Mas ele mandou Não, eu vi o Pegane Achei ele mais bonito Eu acho que ele fez uma escolha boa, hein, véi Deixa eu ver esse Coinzeg aqui de primeira pessoa Hum Deve correr muito Porque ele não é muito bonito, não Opa, senhor Franklin Ué Opa, fala comigo, parceiro O que que tá acontecendo? O que que o senhor veio aqui? O que que eu devo a honra? Então, cara Eu tô precisando de dois carros aqui Será que o senhor tem? Lógico que eu tenho aqui, ó Temos um Jaguar, ó Lindo de bonito Eu acho a cara da sua esposa esse Jaguar, tá? Não queria falar nada não, ó Jaguarzão aqui Maravilhoso E esse Coinzeg Que, cara Cê não tá ligado Cê quer correr? Usa aqui a carro ali pra você ver o que acontece A gente tava passando aqui pela praia Viu que sua concessionária tava inaugurando E resolvemos passar aqui Cara Curti muito seu carro Eu acho que eu vou levar os dois Mano, mentira Cê tá brincando com a minha cara Ó, cadê as câmeras? Cê escondeu câmera em algum lugar aqui? É trollagem, não é possível Faz o seguinte, cara Vou te passar o endereço da nossa casa E você deixa esses dois carros lá pra gente Pode ser? Cara Daqui a pouco Tá lá na sua casa já, véi Tamo junto, viu? Moleque do céu Eu vou fazer Eu vou fazer story lá na frente da casa, véi Yo, quando eu liguei esse jaguar Se liga Escuta o barulhinho Escuta, calma Calma que cês vão ter que escutar o barulhinho, ó Ah, não fez Não fez? Ó isso aí, moleque Cê tá doido, mano Esse jaguar aqui deve correr bastante, viu? Ó lá Ó lá Ó ele querendo correr Bonito de primeira pessoa Bem moderna aqui Painel digitalzinho, ó É, não sei se eu curti esse carro tanto Achei ele feio Eu falei que o carro era a cara da moça Da esposa do cara lá E eu achei o carro feio Esse Costa Moleque Eu vim andando com esse coin zag aqui E o bicho corre muito Eu falei pra vocês, mano Se o carro é feio Ele corre muito, mano É certeza Aqui, ó Aqui já é a casa da moça Ai, não bate no meu Filho da mãe Como é que esse cara bate no meu carro? Ó, já deixei o primeiro carro ali Que era o jaguarzão brabo Agora eu trouxe o coin zag aqui, ó Casa dos caras É casa de luxo, tá, pai? Vou deixar estacionado aqui, ó E já vou meter aquele storyzinho, tá ligado? Mais uma nave vendida E eu já perdi as contas, tá, pai? Vendemos aqui agora um coin zag E esse jaguar aqui Que, pai Corre bastante, viu? Então, ó Não perde a chance, véi Vem aqui pra Los Santos Comprar seu carro, moleque Já estamos encerrando aqui Então já está a noite Conseguimos vender quase todos os carros Ficou faltando só essa lambuzinha aqui Eu acho que é porque ela é toda pintada e tudo mais É mais difícil de vender realmente E, ó Já vou fechar a portinha aqui Calma aí Vamos trancar ela aqui Pra ninguém roubar minha concessionária, né? Então você que é o Franklin Quê? Ô Mentira E aí, The Rock? Como é que você está, The Rock? Fala comigo, parceiro O que o senhor está precisando aqui, cara? Estou atrás de um carro Eu vi um carro nos seus stories E gostei bastante Cara, mentira que você veio aqui na minha loja, mano Ô, vambora, velho Eu estava fechando a loja aqui Mas eu vou fechar agora É um contratinho com o seu, uai Vamos lá, vamos lá ver a Lambo Entra aí Cara, a lambuzinha é essa daqui, velho E, na moral, essa lamba aqui é boa O pessoal não comprou, eu acho que é por conta da cor, velho É, pois é Esse pessoal é meio louco A cor é linda Ah, coisa boa demais, então Você vai querer comprar ele aí, velho? Como é que é que eu organizo a papelada? Daqui a pouco a gente faz, esse irmãozinho Vamos fazer um storyzinho aqui, então Chega aí, chega aí É, então Pois é, eu vim aqui à noite O horário fora de expediente já Pra falar um trenzinho com vocês Ó o carrinho que a gente acabou de vender Fechado A loja estava fechada já A gente vendeu esse carrinho aqui Sabe pra quem? Nada mais, nada menos Pro The Rock, moleque Manda um salve aí, The Rock Tamo junto demais Obrigado aí pela compra E minha torcida Encerramos a noite Vá por neles Vendemos todos os carros, moleque Ó o homem indo embora ali Moleque ficou feliz demais com a compra Bom, minha torcida Esse daqui foi mais um vídeo do canal Não esquece, deixe seu like Se inscreve aí Valeu, falou é nóis Beijão, tamo junto